De novo nós estamos aqui na escola professor Otávio Batista Coelho Filho, a Universidade da Criança aqui no bairro Brasil. Um pai de aluno mandou e-mail ao programa e eu estive aqui há quase um mês conversando com alguns funcionários, disse que o problema existe há mais de seis meses. O problema é vandalismo total, inclusive ali já amarraram a lata, já tentaram fazer os remendos. Aqui próximo à quadra continua o buraco, esse buraco já tem um mês mais ou menos que ele está assim e por baixo ali pela Avenida Brasil aumentando essa situação do vandalismo. É escola municipal, uma escola modelo da cidade de Uberlândia, no entanto, departamento de obra e manutenção esqueceu ou não estão assistindo televisão ou estão muito envolvidos com o momento político e não tem tempo de fazer a recuperação da escola, que é um patrimônio nosso e coloca em risco as crianças que aqui estudam. Porque de acesso fácil à quadra, segundo informações, tanto crianças entram como marginais na escola saindo todo dia para uso de droga e para vandalismo total. É escola municipal, está lá, Otávio Batista Coelho Filho, a Universidade da Criança, esqueceram. Vocês estão aqui porque estão pintando a sala de aula? Já acabou, tem uns dias, mas a gente ficou fora da sala, dois dias fora da sala por estar pintando a sala. Porque está pintando, cheiro forte demais. Muito forte. Dois dias? É, dois dias. E ainda no terceiro, quando a gente foi entrar, a gente ainda estava pregando. Ainda assim, estava com um cheiro muito forte. É, ninguém deu de cabeça, graças a Deus, né? Não. Não, não. Então tá bom.